Bom, hoje é dia 8 de abril e estamos com a Jéssica, que foi indicado para um amigo. Vamos ouvir diretamente dela, por que ela veio para cá, quais são os sintomas e quanto tempo já estava incomodando ela. E depois dessas sessões que ela fez, como que ela está se sentindo? Por favor. Boa tarde, meu nome é Jéssica. Bom, eu tive meu primeiro filho, foi uma gravidez que fiquei toda dolorida. Depois do parto, eu fiquei com muita dor nas costas, muita dor nas pernas e foi indicado pelos médicos que eu fizesse cirurgia das varizes e que eu fizesse RPG ou academia para melhorar, para ter algum benefício a longo prazo. E desde a minha primeira sessão de acupuntura, eu senti melhora imediata. Eu paro todas as dores nas minhas pernas, panturrilha, sola do pé, dores nas costas, eu não conseguia nem segurar meu filho, eu não conseguia ficar deitada, que a parte traseira das minhas costas doía, fazia dor nas minhas pernas e minhas costas. E hoje eu estou 100% da minha parte óssea, vamos dizer assim. E todo e qualquer estresse que eu tenho, que antes eu tinha fortes dores no peito, enxaqueca, hoje eu não tenho mais. Em relação à ansiedade, qualidade de sono, disposição, pode comentar um pouquinho sobre isso? Ah, sim. Antes eu dormia e acordava cansada. Hoje eu consigo dormir, eu tenho um sono completo. Bom, ansiedade. Depois do parto era só coisas para fazer e eu nem tinha voltado ao normal, né? Eu tinha praticamente acabado de sair do perpétuo, estava bem lenta. E hoje eu já consigo fazer todas as minhas atividades de rotina normal. Ok, outra pergunta. Você lembra quantas sessões você já fez para atingir esse resultado? Sim, acho que essa é a quarta sessão. Ok, muito bem. Tá, então pessoal, é isso aí. Vamos estar compartilhando o depoimento dela e quem tiver problemas similares, basta entre em contato. Obrigado. Por enquanto é só. Por favor, não se esqueça de apertar o botão de curtir e se inscreva no canal e aperte o sininho para receber os novos vídeos. CTCL agradece pela sua gentileza e colaboração. CTCL agradece pela sua gentileza e colaboração.